Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui neste canal Bom vídeo de hoje, meus amores, vai ser um vídeo bem aleatório mesmo A gente acordou bem tarde hoje, né vida? Pois é Já é, eu fiquei umas meio dia e pouco, agora vamos tomar café, é essa hora mesmo E tenho muitas coisas pra organizar aqui, mas hoje eu vou tirar o dia pra organizar o armário Eu vou gravar aqui pra vocês, mas vai ser um vídeo bem aleatório mesmo Criança dormindo, gente, o Dani já foi trabalhar Aqui por enquanto tá tudo bem Agora eu vou correr pra fazer as outras coisinhas Deixei o colchão dele aqui na sala, porque eu fiquei com medo de colocar ele na cama E ele queria descer A sala até que não tá tão bagunçada não, gente, eu não vou organizar a casa hoje Assim, né, não vou organizar a casa toda Vou organizar a cozinha porque tá suja Gente, olha só a bagunça que tá aqui no meu armário, não, não é normal isso, gente Será possível que só o meu armário tá assim? Meu Deus, vocês também são assim, desorganizados? Vamos começar tirando as coisinhas aqui agora Gente, eu queria tirar esse micro-ondas daqui porque ele tá me atrapalhando muito, sabe? Eu queria fazer tipo um prateleiro ali, a parede, não sei, algum lugar aqui da cozinha pra poder Deixar esse espaço, esse balcão aqui livre Só pra deixar essas coisinhas assim, cafeteira, liquidificador, espremedor Porque aqui eu acho que ele tomou muito espaço pra estar ali e não fica legal Essas coisinhas aqui, elas estão muito desorganizadas na perna Eu tenho que arrumar por quê? Porque agora, dia primeiro, ele já vai ter a cesta do serviço, né? Então, quando chegar eu só faço colocar as coisinhas aqui Não preciso ficar organizando de novo Ó, sal O Arthur derrubou sal aqui na outra parte Nossa, tá tudo muito bagunçado, gente Mas vai ficar tudo ok Isso que vocês não viram ainda a outra parte do armário, né? Porque criança, gente, elas não querem ir com os brinquedos dela Elas querem pegar e brincar com as nossas coisas Aí pega todas as sapoé, tudo que tem no armário, tira E a gente tem que ficar se matando depois pra arrumar Ó, ela tá precisando de tampa aqui, ó Ele tirou a tampa, eu não sei o que ele fez, deu fim Tudo bem que eu sou bagunceira, mas Com o filho, a minha casa ficou pior Ó, aqui embaixo eu só vou passar um pouco de algumas coisas Não tá muito desorganizado, ó, como vocês podem ver Pronto, gente, ficou tudo ok Coloquei, coloquei Coloquei assim, não tá bem organizado não, gente Mas tá melhor do que como tava As compras vai chegar agora dia 1º, né? Compras não, é a cesta de Denis Aí a gente completa aqui Agora, gente, eu vou limpar o chão Né? Porque eu já limpei o fogão O fogão não tava tão sujo não Mas assim, eu já passei em paninho aqui Lavei os pratos também Só tem uma bacia ali que Denis fez salada e deixou ali Eu vou terminar de lavar Nossa, ó a bagunça que tá aqui, gente Isso tudo era o que tava dentro do armário, ó Eu decidi deixar essas coisinhas aqui em cima Eu achei que ficou muito mais aconchegante Aí aqui em cima eu deixei minha panela de arroz Que ela tá parada há muito tempo Decidi deixar as xícaras aqui, gente Que eu tenho essas xícaras de café Mas eu nem tomo café, como vocês sabem, né? Mais pra visita Aqui dentro do armário Eu ainda não limpei as portas, tá, gente? Tá suja, só tô organizando mesmo por dentro Aí aqui, ó, em cima eu deixei os muncilão do Arthur Deixei umas travessas aqui Aí aqui eu deixei uns negocinhos de sobremesa Ó, tudo isso aqui é de sobremesa Aí aqui, gente É só gaveta de tampa Só tampa Como eu falei pra vocês Eu tenho que tirar um tempo pra separar as tampas Que eu não tô usando, né? Aqui embaixo, não Você já sai daí Você já quer bagunçar Deixei umas tapas OES Que ainda falta colocar outras aqui Aí aqui embaixo eu deixei minhas assadeiras E produtos de confeitaria que eu uso aqui dentro Tem bico de confeitar Nessa parte do armário aqui, gente Eu deixei umas taças de vidro Uns copos aqui em cima Aí aqui eu deixei esse negocinho Que tava com as xícaras, né? De café penduradinha Aí eu decidi tirar e colocar Como eu mostrei pra vocês Aí eu deixei esse negocinho Porta guardaná Eu deixei os pratos De vidro E aqui em cima eu deixei Uns quatro pratinhos de sobremesa Que é os únicos que eu tenho mesmo Mas por enquanto ficou assim Eu adorei essa mudança que eu fiz aqui no armário Bora pôr essa baguncinha aqui pra organizar E vou terminar de guardar aquela loucinha ali rapidinho Não sei se eu vou finalizar as roupas hoje ainda, gente Porque já tá de noite, ó Eu tenho outras coisinhas pra fazer Aí eu não sei se eu vou deixar Eu vou continuar esse vlog amanhã Bom, meus amores, já é o dia seguinte Eu ainda não finalizei, gente A cozinha Tava aquele jeito Mas hoje eu vou finalizar com certeza Mas antes de finalizar o vídeo, gente Eu venho aqui contar rapidinho um negocinho pra vocês Eu tô em casa sozinha Mandei o Arthur pra minha mãe Ele já foi trabalhar E eu vou preparar uma surpresa pra ele Do dia dos namorados Sim, gente Vai ser um dia dos namorados antecipado E já é uma dica que eu quero trazer pra vocês aqui pro canal Então, fiquem ligadinhos aí Que no próximo vídeo vai ter o vídeo da surpresa Todos os detalhes que eu vou deixar no próximo vídeo Mas no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu vou comprar agora Então vamos lá Bom, gente, aqui tá as coisas que eu comprei, hein Vou começar mostrando esse daqui, ó Comprei esse saco de bexiga aqui Que me custou R$8,90 Vem 50 bexigas Tamanho 8 Comprei na cor vermelha, é claro Comprei queijo e presunto, gente Porque o que eu tô pensando em fazer É um macarrão, sabe Comprei esse maracujá aqui Que eu vou fazer uma calda de maracujá pro meu mousse, né Que é sobremesa Gente, aqui vai ser assim, viu É janta com sobremesa E ainda a bebida Então, ó Tá super compensando vocês fazerem também na casa de vocês Uma dica super baratinha Pra vocês que não tá podendo gastar muito E quer fazer algo bem romântico, né E simples Aí comprei um molho de tomate Não precisava E provavelmente vocês também tem na casa de vocês Comprei Essa seleta aqui, ó De ervilha e milho Comprei dois cremes de leite, gente Um pro mousse E outro eu vou colocar no Fazer o molho do macarrão Comprei esse suco aqui de pacote, gente A gente quer economizar, né A gente quer fazer algo Simples, bonito E gastando bem pouco Então eu comprei esse maracujá Esse maracujá, ó Esse suco aqui em pó de maracujá da Midi Porque o da Tang, eu acho que ele fica muito forte Então eu comprei esse aqui mesmo E, gente, comprei esse leite condensado Leite da moça mesmo No dia foi só isso mesmo No dia Que foi esse negócio aqui, ó, gente Tirando isto Foi isso aqui que eu comprei no dia Deu Deu R$17,20 Aí, gente, passei na papelaria e comprei esse Esqueci o nome desse papelão aqui Vermelho Porque eu quero fazer uns corações com ele Pra enfeitar aqui em casa E, claro, né, gente Não pode faltar o nosso vinho A nossa bebida Como vocês sabem Eu e Dani Amamos vinho E esse aqui pra gente é o melhor Então eu comprei um vinho Pra gente comemorar a nossa noite aí Tá, gente, eu vou mostrar isso aqui também pra vocês Que o Arthur ganhou da minha sogra E aí eu achei que era muito pequenininho Que ela deu, sabe E como a gente não tá Quase não tá saindo Ele não ia usar muito Porque ela também deu uma pantufa pra ele Aí eu fui lá e troquei por um número maior Mas eu achei muito lindo Deixa eu abrir Tirar aqui Ó, é uma percatinha De aranha Então, como ele tá usando já a pantufa E a pantufa tá maior Já tá bem grande no pé dele Aí eu falei, ah É, vou trocar isso aqui por um número maior Porque o pé dele é gordinho E eu achei que a outra Que ela tinha comprado Que era número 22 Aqui na frente Ficou um pouquinho apertado Por causa do pé dele Que é gordo Aí eu troquei por essa Eu achei tão lindinha O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar o vinho Vou deixar que tem que passar com ele E eu vou colocar aqui Ah, Lona Mas ele não vai abrir Ele não vai desconfiar Não Ele não vai ficar pegando Muitas coisas aqui Então eu vou jogar isso aqui Ele vai achar Que tudo que tem aqui É verdura Não vou nem tirar da sacola Pra ele não ver Então vai ficar aí dentro Meus amores Terminei E assim ficou a minha cozinha Nem parece aquela cozinha, gente Saiu tanta sujeira desse chão Olha como ficou tudo bem organizadinho Já tô ali com panela no fogo Preparando a janta de Denis Deixei esse micro-ondas aqui Gente, ignore isso aqui na cozinha Essas pataquadas aqui na parede Olha que é bolô E a gente ainda não pintou a cozinha A cozinha é a única parte da casa Que a gente ainda não finalizou Porque precisamos colocar aquele piso Que a gente falou aqui pra vocês Mas eu deixei por enquanto Esse micro-ondas aqui Denis vai comprar o suporte Pra botar ele na parede Mas só podemos também colocar Depois que finalizar a pintura Coloquei um paninho ali Do meu botijão Fogão tá ok também E ficou tudo ok Olha a visão daqui Eu amei, gente Amei Eu falei que não ia limpar a casa Mas eu acabei passando pano no chão Na casa inteira Arrumei aqui ó Também Organizei aqui Organizei aqui em cima também Assim, eu organizei entre aspas Né, gente Tem umas coisinhas que ainda Precisa colocar aqui Mas tipo Tava cheio de pataquada aqui Eu tirei tudo Deixei só as coisinhas Que já tava aí mesmo Essa tampa daqui E também Organizei um pouco o banheiro Que tava bem Desorganizado aqui Tinha muita coisa aqui nesse chão E o vídeo de hoje foi esse Meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado De passar esses dois dias aí comigo Fazendo essas coisinhas Dona de casa, gente Mãe Tem criança pequena É assim mesmo Essa é a realidade A gente vai fazendo por etapa Não dá pra fazer tudo de uma vez só não Porque não tem como, gente Ainda mais eu Que fico sozinha em casa com o Arthur Impossível Então vou fazendo conforme dá Mas graças a Deus eu consigo E tá tudo ok, né Mas espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do joinha, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no canal Se você não é inscrito Comenta o que vocês acharam De passar esses dois dias comigo Vai me seguir lá nas redes sociais Que eu vou deixar aqui, gente Linkado no box de informações Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau